A presidenta Dilma Rousseff já está em Nova Iorque para participar amanhã da reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas. Esta será a segunda vez consecutiva que Dilma Rousseff abrirá os debates do encontro, que este ano vai tratar de temas como mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Nova Iorque na manhã de domingo, um dia sem compromissos oficiais. Já na segunda-feira, ela teve um encontro bilateral com o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Ela se dedicou durante o dia a finalizar o discurso que fará na abertura do debate geral da 67ª Assembleia das Nações Unidas, marcado para esta terça-feira. Esta será a segunda vez que a presidenta Dilma Rousseff vai abrir o debate geral das Nações Unidas. No ano passado, ela entrou para a história como a primeira mulher a abrir o encontro. No discurso, ela falou sobre a crise financeira internacional e também sobre a necessidade de se reformar o Conselho de Segurança da ONU com a entrada de mais países. Temas que ela pode voltar a abordar este ano. Também é esperado que ela fale sobre desenvolvimento sustentável. Durante o encontro com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, foi discutida a situação na zona do euro e maneiras de aumentar a parceria entre Brasil e União Europeia. E amanhã, além de participar da abertura do debate geral da ONU, a presidenta Dilma Rousseff vai se encontrar com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Logo depois, se reúne com o governo da Indonésia e com o Conselho de Relações Exteriores. Um grupo formado, um grupo que reúne representantes do mundo financeiro, empresarial e acadêmico.